A mesma escuridão de novo tapando os olhos Não quero ver o seu rosto na tela do celular Mas na rua eu vou te apagar Apaguei, não quero lembrar Tá bom assim, só quero a noite e eu pra mim voar Na quebrada Olha esse grave alombrado Acha que ligo, porra, ligo pra nada Vou voar onde eu quiser, na casa dessa gata Vou passar no compasso e pegar mais um beck Aquela canta que ela gosta eu levei Olha não se apegue em mim, gata eu falei E sei que eu vou morrer sozinho Então foda-se, entendi gata que eu Vou embora Que todo poeta vai 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 embora Tô sempre voando com o vento Nem sei se sou que escrevo, se algo escreve por mim Só sinto que algo aqui dentro tá me matando Mas sou teimoso demais, antes me mato sozinho Eu sei que eu sou o pecado, mas só deu dito o meu fim Tem outro beck bolado, outra garrafa de Quero esquecer cicatrizes Quero esquecer essas lembranças E lembrar que tô livre, eterniza do céu Sem essa lua não vive Esse lobo e ela me chama Aquela canta que ela gosta eu levei Olha não se apegue em mim, gata eu falei E sei que eu vou morrer sozinho Então foda-se, entendi gata que eu vou embora Que todo poeta vai embora Que todo poeta vai embora Então foda-se, entendi gata que eu vou embora Que todo poeta vai embora Que todo poeta vai embora Que todo poeta vai bucks Amém.